No primeiro semestre de 2015, o Detran Gaúcho contabilizou 181 atropelamentos e 191 mortes de pedestres no trânsito. O Código Nacional de Trânsito deixa clara a prioridade para os pedestres nas faixas de segurança. Onde o pedestre encontra um local que é semaforizado, ele deve acabar respeitando então aquele espaço onde tem o semáforo. Onde não exista um semáforo específico para o pedestre, onde não tem um semáforo específico para o veículo, naquela situação onde eu tenho a faixa de segurança, por legislação, o condutor do veículo deve parar o veículo para dar então a prioridade na travessia do pedestre. Outra dúvida é quanto a faixa em cruzamentos. Em locais também, onde eu tenho um cruzamento que não seja semaforizado, a gente sempre leva em consideração que o condutor, em princípio, ele deve reduzir a velocidade, redobrar a atenção e o pedestre vai então poder fazer a travessia ali de forma tranquila. A atenção do pedestre é indispensável na hora de atravessar. Ao pedir passagem, certifique-se de que o motorista percebeu a sua presença. Faça o sinal e só atravesse quando os veículos pararem. O pedestre adulto deve sempre educar as crianças para a correta utilização da faixa.